Bem-vindo ao seu programa de inovação e empreendedorismo digital aqui na Band News FM. Esse é o Inovativos, sempre trazendo bons exemplos de executivos desse ambiente digital para compartilhar as histórias e um pouco dos exemplos aqui com a gente. Sempre comigo, Alexandre Bentivoli, com o meu parceiro de todas as semanas, Vitor Maiani. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Alexandre? Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Inovativos. E hoje, Alê, a gente vai conversar com uma das empresas pioneiras do comércio eletrônico aqui no Brasil, que fica no Rio de Janeiro, que é uma velha conhecida de todos nós, mas que vem se transformando e inovando cada dia que passa com novas soluções. E eu acho que todo mundo que vai nos ouvir aqui hoje vai ter pelo menos uma janela de oportunidade ali para gerar renda e também tem sites de inovação e tecnologia. A gente vai tratar a maior site e aplicativo de compra e venda do país, é a OLX, e a gente recebe aqui no estúdio o CEO da empresa, um holandês que vai conversar com a gente, o Andres Althorn. Espero ter falado o seu nome corretamente, o sobrenome em especial, que é um pouquinho mais complexo, a gente estava brincando sobre isso fora do ar. E eu queria começar, Andres, pedindo para você contar um pouco da sua trajetória, do seu caminho pessoal, profissional, e também tratar um pouco desse avanço da OLX. A gente sabe que é uma empresa que já está aqui no Brasil há bastante tempo, e já deve ter passado por muitas transformações. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui com vocês para falar sobre a OLX. A gente vinha aqui para o Brasil 12 anos atrás com essa missão de transformar o modelo de consumo aqui no Brasil. Eu já tinha trabalhado com o marketplace na Europa e vi o potencial que poderia ter. Eu tenho um impacto muito grande na vida das pessoas, no meio ambiente e na economia. Então, eu vim aqui para o Brasil e na época, quando é a primeira vez que eu estava aqui em 2010, falei com muitas pessoas e falaram que isso nunca vai dar certo no Brasil. Brasileiro não compra usados, brasileiro não negocia com pessoas que não conhecem. Então, foi tudo uma transformação da cultura brasileira. Eu acreditei muito que tinha esse potencial, então a gente fez grandes campanhas, vocês lembram dessa pega, que é uma palavra que agora faz parte do vocabulário brasileiro. E é tudo uma mudança da cultura para conscientizar as pessoas, que faz muito mais sentido dar mais vida útil para os produtos, reutilizar, é mais sustentável e também é muito fácil. A gente precisa educar as pessoas que todo mundo pode vender online. Então, isso foi uma trajetória que a gente fez durante os últimos 12 anos. Estamos no meio do caminho, ainda metade dos brasileiros não começaram a despegar ainda. Então, estamos trabalhando o tempo todo para trazer mais essa cultura e fazer cada vez mais fácil, mais conveniente, mais seguro esse processo de comprar e vender coisas online. Então, para mim, tem sido muito gratificante para ver que é um país de escala do Brasil, que é muito maior do que de onde eu venho, da Holanda, ter esse impacto no país. E eu vi também na minha vida pessoal que faz muito sentido. Esse final de semana quebrou minha cadeira de escritório e fiquei bem frustrado, porque só comprei um ano atrás. E falei que não faz nenhum sentido a gente comprar todos os anos uma cadeira nova. É muito melhor comprar uma cadeira de boa qualidade, que dura 10, 20 anos. Então, comecei a olhar online uma marca de cadeiras que eu usei lá fora, mas custou uma fortuna aqui no Brasil. Achei que isso também não faz sentido, é possível ter essa combinação de economia e sustentabilidade. Então, olhei na OLX e tinha alguém que estava vendendo um, que não usou mais, queria despegar e comprei por 72% menos do que o preço da loja. E a pessoa ficou muito feliz com isso, que despegou, tirou uma renda extra de um produto que elas não usavam mais. Eu tinha uma cadeira de ótima qualidade e ainda com 5 anos de garantia de fábrica. Então, todo mundo feliz. Então, isso acho que ilustra muito bem o potencial da OLX, que é um ganha-ganha para o comprador ou vendedor e também a Planética ganha. Então, que mostra que ainda tem muito potencial para este modelo de crescer no Brasil. É uma tendência mundial, que as pessoas estão pensando cada vez mais para a sustentabilidade e está vindo para o Brasil também. Então, a gente viu no início, quando as pessoas vêm no modelo da OLX, foi muito só com esse visão econômico. Estou vendendo para gerar uma renda para a minha família ou para economizar. E agora, a gente vê muito mais esta outra perspectiva, que a gente precisa todos criar um planeta mais sustentável e estender a vida útil dos produtos. E a gente calculou até que é o impacto de todas as compras e vendas que brasileiros fazem na OLX. Ano passado, eram 7 milhões de toneladas de CO2, equivalente a parar todo o trânsito no Rio de Janeiro do ano inteiro. Então, é um impacto imenso que a gente está tendo. E imagina se a gente traz outra metade dos brasileiros para a plataforma, qual é este impacto positivo. Então, isso é só um dos caminhos que a OLX está trabalhando. Também atuamos no segmento de imóveis, que é muito importante. Com a compra do Grupo Zap, dois anos atrás, a gente consolidou uma posição de liderança no segmento de imóveis. E a gente tem muito potencial para simplificar e digitalizar todo o processo de compra e venda de imóveis. Fazer o mercado muito mais transparente, muito mais simples. E também em autos, onde a gente é líder do mercado, a gente tem milhões de carros sendo vendidos e comprados na OLX. A gente tem muito potencial ainda para fazer cada vez mais digital, mais conveniente e seguro compra e venda de carros. E a gente tem alguns números para trazer aqui para o público sobre a dimensão desse mercado, porque eu acho que todo mundo que está nos escutando aqui, nos vendo nas redes sociais da Band News FM, se pensar bem, olhar para o arredor, olhar o quarto, o escritório, vai achar pelo menos quatro itens possíveis de serem desapegados, de serem vendidos por meio de uma plataforma digital. Ou seja, a pessoa não tem um produto novo para vender, né? Abrir um site e tal, ou entrar em algum aplicativo para vender, mas item usado com certeza absoluta. Queria entender se tem alguns números que giram em torno disso. E, além disso, o quanto simples e fácil é uma pessoa utilizar a OLX para justamente vender aquele item que ela quer desapegar. É se cadastrar, colocar uma foto, como é o processo de entrega, esse passo a passo para mostrar para todo mundo que realmente é possível gerar renda de uma forma simples. A gente fez uma pesquisa com o Ibope para ver qual é o potencial para a família média no Brasil. E, em média, as pessoas têm mais de quatro mil reais em casa com coisas que estão paradas na gaveta, um celular antigo que ela não usa mais, uma esteira que ela não usa mais, muitas pessoas compraram equipamentos de esporte e depois não acabam usando bicicleta. Então, muitas coisas também de bebê. Então, você compra carinho de bebê, bebê cresce e depois você deixa parado. Então, tem muitas pessoas que poderiam usar esses produtos. Mesmo se você não precisa de dinheiro, faz sentido que outras pessoas precisam e podem gerar uma renda extra. Quatro mil reais é um valor relevante. E a gente quer explicar a muitas pessoas que é muito fácil. É tão fácil publicar um anúncio na OLX como publicar na rede social. Em 20 segundos, você publica seu anúncio. Não precisa saber nada de marketing online, tecnologia. É muito simples. E depois você negocia via chat com a pessoa e combina um lugar. E agora, a gente até tem uma maneira ainda mais fácil, que é a maneira tradicional da OLX é você negociar com a pessoa, encontrar num lugar físico, o comprador vê que o produto é o que ele quer comprar e depois a compra é feita, pagamento de dinheiro ou com PIX. Mas agora a gente tem outra maneira de comprar e vender. É com a OLX Pay, é o nosso novo meio de pagamento, que facilita também a compra à distância. Então, a pessoa pode enviar o produto do outro lado do país e pode pagar com a OLX Pay. E a gente dá tudo uma segurança e garantia para o comprador que, se ele não receber o produto que ele pediu ou o produto é diferente, ele recebe o seu dinheiro de volta. Então, isso facilita um processo de poder comprar em todo o Brasil sem precisar sair de casa. E também dá essa segurança e até pode parcelar a sua compra. Então, a gente está criando cada vez mais maneiras diferentes na OLX para comprar e vender. Mas ainda também pode usar um modelo tradicional, de encontrar alguém no seu bairro. Você vai surpreender quantos produtos tem disponível perto de você. E você pode comprar muito rapidamente. Também, às vezes, eu quero comprar o produto e a pessoa vai na loja e tem um tempo de entrega de dois meses. Por exemplo, com móveis, isso acontece muito. Não precisa esperar. A pessoa vai na OLX e pode comprar e pegar no mesmo dia. Então, tem muitas oportunidades e razões para as pessoas usarem a plataforma. E nesse caso de compras e vendas à distância, como vai funcionar essa entrega? Ela é feita por uma rede de vocês, logística? É feita via correios? Como ela é feita? A OLX é uma empresa 100% digital. Então, a gente não tem caminhões na rua, mas a gente tem vários parceiros logísticos que fazem esse trabalho. E a gente está adicionando cada vez mais. Então, tem diferentes empresas que fazem longa distância, produtos pequenos, produtos grandes. Então, a gente cria essas parcerias e a gente integra tudo isso dentro do nosso aplicativo para fazer isso muito fácil e tudo integrado. então, isso é muito... A nossa fortaleza que a gente não é bom em caminhões e centros de logística, mas a gente é muito bom em integrar todos esses serviços de parceiros em uma experiência muito simples que todo mundo consegue usar e que é tudo integrado. Então, isso é a nossa ideia, que é realmente integrar cada vez mais funcionalidades, tanto para comprar dentes de consumo, carros e imóveis, para oferecer uma experiência mais completa, para facilitar essa jornada end-to-end, de começo a fim, para realmente ajudar esse processo de compra e venda. Você falava com a gente agora há pouco, Andres, sobre essa coisa cultural, de que no Brasil não se tinha esse hábito da compra e venda. Eu queria que você comparasse um pouco, você que é holandês, com a cultura europeia de uma forma um pouco mais ampla. Eu sei, por exemplo, que a França é um país onde compra e venda de usados é uma coisa muito comum. Às vezes, você não tem a caixa de ferramentas na sua casa, mas você pega emprestado. alguns itens que a gente, aqui no Brasil, não tem a cultura e aos poucos, com essa cultura muito estimulada pela OLX, a gente vem adquirindo. Como você enxerga essa realidade aqui no Brasil e quais são os passos que a gente ainda precisa dar? Sim, sim. Com certeza, tem muita diferença. Eu trabalhei com marketplace na Europa e lá o desafio foi muito de trazer um hábito que já existia offline para online. Então, pessoas já compraram e venderam offline e eu, como criança, já aprendi fazendo isso na Holanda e foi algo muito natural. Até quando eu vim para o Brasil e isso não existia aqui, falando com meus amigos na Holanda, eles falaram mas o que as pessoas fazem? Se tem coisa em casa que não usam mais, que não entendiam como não poderia existir. Então, é muito diferente, mas acho que a necessidade existe no Brasil. Então, eu acredito muito que é uma mudança que está acontecendo e vai acontecer mais e a tecnologia pode facilitar muito. E também acho que talvez no passado tinha um stigma de pessoas acharem que o produto usado não é bom. Acho que as pessoas agora estão aprendendo que realmente tem bons negócios e que tem produtos de boa qualidade porque pode ter uma segunda vida. então isso foi uma grande diferença. Também teve várias coisas que a gente no início precisava adaptar para o Brasil. Uma coisa que é o país gigantesco, continental, então a gente precisava adaptar toda a estrutura regional e também fazer uma política muito simples para todo mundo usar. Então, classe C ideia no Brasil eles gostam da experiência muito mais visual. Então, a gente na Europa tinha um produto com muito texto, a gente tirou e criou um produto muito mais visual, muito mais simples e foi até legal que quando nossos colegas na Europa viram isso eles acharam isso é muito melhor esse produto e eles trouxeram essa inovação do Brasil que talvez vim da necessidade do usuário do Brasil mas também fez sentido para o europeu. Eles trouxeram essa inovação de volta para lá. Então, tem diferenças mas a gente vê também que tem muita coisa em comum então a gente tem conexão com vários outros marketplaces na Europa e nos Estados Unidos e a gente troca muito com elas e muitas inovações que a gente desenvolve aqui no Brasil a gente leva para lá e outra vez também. E como tem sido a experiência para a compra e venda de imóveis? Recentemente vocês adquiriram o Zap e aí dentro dessa reunião entre produtos que possam ter um preço baixo você tem imóveis que tem um preço muito elevado tem a possibilidade lá de negociar com o vendedor mas eu vejo uma grande oportunidade também até para oferta de crédito já que verificando uma demanda para compra de imóvel basicamente você pode até ofertar um crédito como tem sido essa integração e essa novidade na agregação de imóveis ali na venda? Sim a gente comprou o grupo Zap dois anos atrás e teve uma grande sinergia juntando esses três sites então o que a gente oferece agora para as imobiliárias incorporadoras corretores é uma ferramenta para publicar nos três sites e esses três sites juntos capturam quase todo mundo que está procurando imóveis do Brasil então dá muita oportunidade para vender mais rápido mas não acaba com isso tem muitas fricções ainda no processo de compra e venda de imóvel e uma coisa que você mencionou financiamento é uma barreira muito grande em outros países quando eu vim da Espanha antes de vir aqui lá era muito normal em três dias fechar um financiamento de imóveis no Brasil muitas vezes dura três meses isso é uma fricção muito grande tanto para o comprador que quer entrar na sua casa e o vendedor também e todos ficam em certeza durante esses três meses porque não sabem se realmente vão poder fechar o negócio então a gente está trabalhando junto com vários bancos para criar um processo muito mais simples muito mais digital para remover essa fricção isso é só um exemplo outra grande fricção é a transparência da informação tem muitas vezes pessoas não sabem muito bem qual é o valor do imóvel e isso causa que tem pouca liquidez no mercado se a expectativa do comprador e vendedor são muito diferentes normalmente dura muito tempo para o imóvel estar no mercado até pessoas ajustarem o preço e a gente poder vender então a gente tem muitos dados a gente tem mais de 7 milhões de imóveis no nosso site então a gente consegue analisar muito bem qual é o valor de cada tipo de imóvel com centenas de parâmetros e assim a gente consegue recomendar muito melhor para os corretores e para os compradores que é o valor certo do imóvel baseado no mercado então isso ajuda muito para as pessoas entrarem na negociação com expectativas realistas e poder fechar muito mais rápido e assim tem muito mais exemplos de pequenas fricções que a gente consegue resolver com tecnologia que podem mudar muito o processo de comprar e vender imóveis porque a gente sabe todos que agora a satisfação das pessoas que passam por esse processo é muito baixa e tem que ter muita oportunidade para melhorar Andres a gente sabe que a pandemia transformou todos os mercados mudou a forma da gente consumir em muitas maneiras e eu queria saber especificamente no caso da OLX que tipo de transformação causou no consumidor no cliente da OLX vocês viram um crescimento maior acelerou retardou algum avanço que vocês planejavam como tem sido a OLX que trazer muito mudança de comportamento e a gente viu que em momentos de mudança na sociedade crise são os momentos que essas mudanças aceleram e a gente viu também durante a pandemia que muitas pessoas precisavam ajustar a sua vida trabalhar em casa mudar e tudo e isso também gera muita movimentação na nossa plataforma porque precisa despegar umas coisas que não usa mais e comprar outras então a gente viu um aumento gigantesco de pessoas comprando e vendendo na plataforma durante a pandemia e isso ficou depois então era um momento que muitas pessoas compravam e venderam pela primeira vez a gente viu que 40% das pessoas que compraram durante a pandemia um produto usado fizeram pela primeira vez e eles aprenderam esse novo comportamento e continuaram depois então isso foi uma grande mudança dos nossos consumidores e também como empresa a gente mudou muito então uma coisa legal foi no início da pandemia a gente mobilizou toda a empresa para digitalizar todo o processo de compra e venda o que eu expliquei antes que fazer essa entrega e pagamento remoto para as pessoas não precisarem sair da casa que na época foi muito importante e também trabalhar em casa como empresa a gente agora é uma empresa que trabalha totalmente remote first então a gente trabalha 100% remoto como opção de ir para o escritório e fazer encontros quando isso faz sentido mas muitas pessoas trabalham sempre em casa e está funcionando muito bem então a gente precisava aprender muito como colaborar como comunicar dentro da empresa e a gente conseguiu contratar também pessoas no Brasil todo então a gente sempre tinha desafio porque tem muita falta de talento da tecnologia no Rio e São Paulo e agora a gente contrata no Brasil inteiro então foi uma grande oportunidade para a gente para acelerar nosso crescimento e você falava Andres sobre a OLX Pay essa ferramenta que vocês têm agora esse recurso para pagamentos dentro da própria plataforma da OLX eu queria que você falasse um pouco sobre o horizonte o que está no horizonte da OLX os próximos passos o que vocês planejam em qual mercado vocês não estão e de repente vão atuar ou quais ferramentas vão surgir nos próximos meses que a gente pode esperar sim a gente está principalmente atuando nos mercados de imóveis altos e bens de consumo em cada um desses mercados a gente está oferecendo um produto cada vez mais completo para não só anunciar negociar os produtos que é onde a gente começou mas a gente cuidar de uma jornada digital inteira então tem que ver com pagamentos como você falou dando mais segurança mais conveniência para o consumidor um exemplo em autos a gente viu que muitas fricções que existem na compra e venda num carro nem é o processo de buscar ou negociar tem que ter muitos outros desafios no processo primeiro saber que o veículo que você está olhando realmente é da pessoa e não tem nenhum problema então a gente criou uma história regular para saber toda a história do veículo se tem dívidas e outros problemas a gente também usa muito com financiamento que é um grande desafio para muitos consumidores até para consumidor comprando outro consumidor muitas vezes é muito difícil financiar este carro então a gente está resolvendo com vários grandes bancos este problema para tirar um processo muito simples muito digital para fechar online o financiamento do seu carro isso é uma grande fricção que a gente está removendo também toda a transferência do veículo tem toda uma biocracia que ainda é muito offline então a gente está trazendo isso para online para integrar tudo dentro do aplicativo então são alguns exemplos que o sistema quer digitalizar esta jornada inteira e também trabalhando muito junto com as lojistas de carros ajudando eles para comprar carros dos consumidores que agora no mundo inteiro tem uma grande escassez de carros tem muita falta de produção de carros novos por falta de chips e outros insumos e tem muita falta de carros usados também então a gente está usando muitas lojas para acessar toda esta base de carros privados no Brasil ajudar eles com a compra do carro totalmente de maneira digital e também para as lojistas de vender carros online então o consumidor já é digital já começa sua busca online e muitas vezes eles realmente querem fechar o negócio online então a gente está ajudando a loja que sabe muito bem como receber o cliente dentro da loja deles mas não sempre consegue fazer toda esta construção o processo digital para também vender online para o consumidor então a nossa visão é que seja tão fácil comprar e vender um carro como pedir um Uber também tem muita complexidade detrás e o Uber fez isso muito simples dentro do aplicativo então isso é o que a gente faz muito bem trabalhando com vários parceiros e profissionais do setor para criar esta experiência muito simples para o consumidor e ainda nessa linha das perspectivas futuras que o Ale comentou e você também colocando que a meta é justamente simplificar vários processos ali na compra venda de imóvel de carros de produtos usados mas eu acho que vale a pena você contar um pouquinho do que está por trás aí do OLX até para quem está nos escutando nos vendo ter também uma noção do que pode ser interessante até para alguém trabalhar na OLX quantos funcionários vocês têm qual a perspectiva até de crescimento de contratação quais são as áreas que mais demandam profissionais o que está realmente por trás aí no quesito pessoas na OLX sim então OLX é uma empresa com 1.600 pessoas com os maiores centros Rio e São Paulo mas a gente tem pessoas no Brasil inteiro o maior time é tecnologia então a gente tem um time grande que desenvolve nossos produtos a gente é o maior aplicativo que é 100% feito no Brasil então a gente acredita muito que é uma fortaleza nossa de ter ter nosso time de tecnologia produto dentro do Brasil para atender as necessidades aqui no Brasil e poder inovar muito rápido e a gente é muito voltado para dados então a gente tem um time grande de dados trabalhando junto também aproveitando esse volume gigantesco de dados para trazer mais inteligência para o mercado e a gente está contratando muito nosso time que mais cresceu durante o último ano é o time de tecnologia então a gente trouxe muitos novos talentos e com a pandemia a gente começou a contratar no Brasil inteiro pessoas de tecnologia e a gente conseguiu realmente criar uma colaboração muito forte dos times mesmo estando em diferentes lugares e é uma cultura muito forte então eu estou bem orgulhoso sobre o que a gente construiu é uma cultura muito aberta muito transparente e a gente continua com muitas oportunidades no futuro para criar novas tecnologias tanto em imóveis autos e bens de consumo pensando em como conectar com mais parceiros e trazendo mais inteligência para esses mercados então a gente sempre está buscando novos clientes a gente tem vários programas também de estágio a gente tem daqui a pouco tem um hackathon onde até pessoas da escola podem participar pessoas que têm interesse em tecnologia podem participar para resolver problemas no mercado de imóveis junto com os engenheiros da OLX então é um desafio bem legal então a gente faz muita coisa para também desenvolver esse conhecimento de tecnologia no Brasil que a gente sabe que tem muita escassez de talento na tecnologia no Brasil a gente acredita que tem muito potencial das pessoas então é uma responsabilidade também com uma empresa como a OLX para construir esse conhecimento junto com todo o setor você falou sobre essa aceleração aqui no Brasil de formação de mão de obra especializada de programadores de desenvolvedores a gente tem um mercado também digital aqui no Brasil que ainda é muito pequeno dentro da possibilidade do que ele pode ser eu queria que você falasse um pouco sobre essa realidade até por ter a experiência internacional de como você vem enxergando esse avanço que tem sido muito rápido aqui da digitalização no país porque ainda é um mercado potencial gigantesco com uma população ainda muito pequena dentro da população geral do Brasil que tem acesso a todos esses serviços e que pode se beneficiar tanto para comprar quanto para vender para gerar uma renda extra sim acho que o Brasil evoluiu muito nos últimos 11 anos que estou no Brasil avançou muito e até em algumas frentes o Brasil já está na frente de alguns países mais ricos é bom ouvir isso a gente estando aqui acho que o Brasil tem algumas fricções que é uma tecnologia que pode resolver e tem muita abertura para os brasileiros adotarem novas tecnologias eu vi às vezes na Europa mais resistência de mudar e de setores existentes por exemplo no meu país não tem Uber só tem os táxis tradicionais e aqui como essa tecnologia trouxe muitos empregos para as pessoas para trabalhar no Uber e também melhorou o serviço dos táxis então acho que o Brasil está muito aberto a esta mudança então eu vejo que quando eu vim aqui realmente era bem bem mais atrasado muitas vezes demorou três semanas para pedir um produto em casa de e-commerce agora muitas vezes é 20 minutos então é incrível quanto evoluiu estes últimos anos então acho que realmente agora o Brasil está na frente da inovação do mundo e acho que com essas oportunidades que isso gera espero que também muitas mais pessoas escolham por uma carreira em tecnologia porque isso é algo que ainda em Brasil tem muito menos pessoas que fazem essa escolha e tem mais que suficientes oportunidades é legal ouvir isso a gente como brasileiro a gente fica até orgulhoso da forma como a gente consegue trazer essas tecnologias e aplicar elas no dia a dia essa resistência menor do que em outros países eu queria agradecer a disponibilidade e a atenção desse holandês que já é super brasileiro o Andres Altschorn ele que é o CEO da OLX falando um pouco dessa perspectiva dos próximos passos do cenário atual e do histórico de compra e venda de usados aqui no Brasil obrigado Andres muito obrigado muito legal falar com vocês e a gente volta na semana que vem né Vitor é isso Ale e quem queira assistir os outros episódios aqui do Inovativos é só acessar o canal da Band News FM lá no YouTube você vai acessar todos os episódios aqui do Inovativos e eu tenho certeza que tanto o episódio de hoje quanto os demais vão trazer vários insights ideias pra você gerar renda ou pra você iniciar o seu próprio negócio digital uma startup seja o que for então até o próximo episódio aqui do Inovativos 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma